Como ter inteligência emocional? A primeira coisa que me vem em mente quando o assunto é inteligência emocional é a importância de se entender que são as nossas emoções que direcionam comportamento. Comportamento de pensamento e comportamento de ação. Então muitas vezes a gente quer mudar a nossa mente, mudar de ideia, mudar o nosso comportamento físico, sem ter total consciência que o que está por detrás é uma ou mais emoções rodando compulsivamente em nosso subconsciente. Agora vamos lá, vamos entender isso um pouco melhor. Existe uma linha do tempo em nossa mente, de tudo que aconteceu em nossa vida. Então vamos dizer que um dia você estava viajando de carro e estava chovendo, o carro teve uma aquaplanagem. A aquaplanagem é quando o carro perde a estabilidade, daí você acabou saindo para fora da pista, por mais que não tenha acontecido nada de mal para você ou com qualquer pessoa. Foi um susto talvez grande o suficiente, ao ponto agora de você pegar e falar assim, acho que eu não vou pegar estrada hoje. E nitidamente o motivo é porque está chovendo. Ou você fala assim, ah, não quero pegar estrada. E você talvez, talvez, não tenha total consciência de que aquela ação ou aquela decisão está sendo tomada por uma emoção não resolvida. Então é tão interessante que isso acontece em todas as áreas. Então deixa eu explicar melhor isso para você. Então vamos dizer que no começo da nossa vida, a maioria de nossas emoções são ainda imaturas. Elas não são ainda completamente desenvolvidas. E talvez você esteja experimentando pela primeira vez o sentimento de amor. E obviamente no começo esse amor tende a ser bem intenso, porém não maduro. Daí o indivíduo ele coloca toda a expectativa e sentimento na mão daquela pessoa e naquele determinado comportamento. E daí de repente algo acontece, seja lá uma decepção literal de traição ou uma mudança de comportamento daquela pessoa, porque não precisa ser só uma traição, pode ser uma mudança de comportamento do indivíduo em relação a você, né? No caso, essa pessoa no exemplo. E eu queria que você entendesse o seguinte, muitas vezes o sentimento de amor, ele fica comprometido pela aquela ação, pela aquela circunstância. Eu queria que você entendesse que a função do seu subconsciente é manter você vivo. Tudo bem? Ele vai fazer de tudo para manter você vivo. Então quando algo, quando uma emoção, nesse caso, por mais nobre que seja, tá? O amor, ela for associada a uma dor, a hora que você sentir amor por uma teoria, tudo bem? É uma lei, na verdade, não é nem uma teoria, mas é uma lei, chama-se lei de Hebe, que sinapses que são criadas juntas vão acionar juntas. Então aqui está a sua sinapse de amor e aqui criou agora um novo caminho neurológico conectado a sua sinapse de amor e esse caminho é sobre dor. Então, talvez, aquele relacionamento se acabou, vida nova, mundo novo, e você acha, agora estou preparado. Ou nem pensou assim, né? Mas eu estou preparado para um novo relacionamento. Coisa que ela só vai descobrir quando acontece, por quê? Ela se vê sentindo as mesmas coisas que ela sentia no outro relacionamento, mas o motivo é porque existem emoções que não foram totalmente digeridas e que foram associadas, tudo bem? De uma forma, vamos dizer assim, não é errônea, né? Porque era simplesmente o que estava acontecendo, mas ficou associado o amor com a dor. Então, é tão fundamental que nós praticamos algo chamado autossensibilidade, se tornar sensível em relação ao que a gente pensa e ao que a gente sente, isso é tão importante, você não tem noção. Por quê? Ao contrário, se você não está sensível do que você está sentindo, ao ponto de você até mesmo se tornar consciente de que aquele sentimento, ele não tem nada a ver, nada a ver com a pessoa, e sim que é uma projeção sua, talvez a pessoa não tenha feito nada para provocar uma desconfiança, vamos dizer assim, e dificilmente o indivíduo tenha a sensibilidade de talvez observar que o problema não é a outra pessoa e que a desconfiança é algo que existe nela, que está sendo ativado por um sentimento similar àquele que ele sentiu da última vez. Pessoal, esse é o grande poder das técnicas do bem, que a gente consegue identificar essas emoções e consegue tratar. Então, se você que está assistindo esse vídeo aqui teve um trauma, passou por um trauma e deseja, vamos dizer assim, resolver essas coisas, por sua conta, você pode também, obviamente, procurar um profissional. Mas eu falo para você, o maior erro, o maior erro que existe no tratamento emocional é a tendência de querer tratar somente o aspecto mental da emoção. Ou seja, a perspectiva de que o problema é tal pessoa foi o que ela fez. Estou dando um exemplo. Então, o aspecto mental seria o problema é o meu ex. Ou o problema foi a traição. Eu sou uma pessoa que foi muito traída, enganada. Eu já conheci, imagina, eu fiz muitas, muitas, muitas palestras nos últimos dez anos. Centenas. Pessoal, eu estava fazendo uma aula aqui em São Paulo, coincidentemente, e era um segmento da aula que a gente estava falando sobre direcionamento de energia. No que você gostaria de direcionar sua energia? E daí tinha uma senhora que ao longo de toda a aula ficava falando assim, homem não presta. Em algum momento, ela encontrava um espaço para falar isso. Homem não presta. Cara, qual que você acha que era a meta dela na hora que eu cheguei e falei, vamos direcionar a energia? Qual que você acha que era a meta dela? Bingo, era um relacionamento. Daí eu tentei falar, explicar para essa senhora que o motivo que ela não estava encontrando um relacionamento é porque ela estava levando o passado com ela para o relacionamento novo e que ela acabava fazendo algo conhecido como projeção. Ela projetava daí aquele, vamos dizer assim, aquele anseio, aquele medo, aquela ansiedade, aquela angústia naquele novo relacionamento que eventualmente quem procurar acha ela encontrava em todos os relacionamentos o problema, mas ela não entendia que ela estava levando o problema, que esse é um universo físico que tudo aqui é vibração e que todas as circunstâncias que estão acontecendo comigo estão de uma certa forma sendo criadas pela minha própria energia, seja isso de uma forma consciente ou inconsciente, que é isso que a gente esquece. A gente está criando aquelas circunstâncias. Então, preste atenção, pensamentos são a linguagem da mente e emoções são a linguagem do corpo. Não tem como tratar as emoções nem a sua inteligência emocional a partir somente da mente. Você está entrando pela porta errada, me desculpa. Então, eu encontro pessoas que falam que já se curaram, encontro de dores emocionais, porque quando se trata de inteligência emocional, significa, obviamente, estabilidade emocional também, estabilidade emocional. E não é só isso, eu vou adicionar mais, mas preste atenção, essa pessoa que acha que às vezes está curada e o que 99,9999% das vezes, das pessoas que deitam numa mesa de tratamento comigo e o que eu identifico é que ela não está curada. Ela fala, mas eu achei que eu estava curada. Eu falei assim, não, o seu ego ficou satisfeito com a resposta que você encontrou. Aquela pessoa não presta, pronto, essa é a resposta. É isso, já está resolvido o caso. Lógico que não, pessoal. A primeira coisa que você tem que saber é que todas as circunstâncias da sua vida são criadas a partir da sua energia e que as suas emoções, as suas emoções são ou é a força magnética da sua vida. Então, se você tiver domínio sobre o seu emocional, você vai ter domínio sobre uma força magnética. Agora, para mim, inteligência emocional não é somente a capacidade, presta atenção, de se sentir bem, de se sentir seguro, confiante, entusiasmado. Inteligência emocional é ser capaz de acomodar todas as emoções porque todas elas estão servindo de alguma forma. Presta atenção nisso. Todas as emoções estão servindo de alguma forma a você e que até mesmo sentir algo que nós chamamos de emoção negativa, talvez seja importantíssimo para você se dar conta de uma necessidade sua. A emoção negativa está dando, vamos dizer assim, dando ênfase, colocando a luz em algo que precisa ser feito. Então, como que eu tenho, como que eu desenvolvo inteligência emocional? pessoal, eu já vi inúmeros autores dizendo que você deve dar nome. Eu vou discordar pela minha experiência clínica, eu vou discordar. Por quê? O fato de você dar nome não significa que você vai resolver. Tudo bem? O fato de você identificar o nome, ira, raiva, frustração, angústia, não necessariamente vai resolver. Por quê? ao você apenas rotular e você se transforma, vamos dizer assim, especialista em entender o nome das emoções e tudo mais, que isso é algo que eu considero um tanto quanto avançado na minha opinião clínica, tá? O que eu ensino, tudo bem? Nos meus seminários, eu vou ensinar pra você nesse vídeo é não dê nome às suas emoções, apenas sinta. Anota aí, é digno de anotar. Não dê nome, sinta. Por quê? Porque a interpretação que você quer ter daquela emoção só é genuinamente possível uma vez que ela foi integralmente sentida, se você genuinamente sentiu, porque senão, se você simplesmente pega ela e já dá nome e já procura um culpado por ela, isso tende a não se resolver tão fácil, tá, pessoal? E a minha ideia aqui é que as coisas se resolvam pelo caminho de menor resistência e por incrível que pareça, o caminho de menor resistência é sentir a emoção. Então eu vou ensinar nesse vídeo como você faz isso, é uma técnica, tudo bem? É um conceito da nossa escola, é algo que a gente ensina em seminários, que eu faço questão de trazer isso aqui em tempos de caos emocional que nós vivemos, você aprender, tudo bem? De uma forma super simples, requer zero conhecimento mental e emocional para fazer esse exercício. Todo mundo é capaz de fazer. Vamos lá? Vamos praticar? Então eu gostaria que você imaginasse que quando você está de olho aberto, toda a sua atenção vai para o mundo externo, tudo bem? Porque está à sua volta. Então o primeiro passo para praticar esse exercício é ir relaxando os olhos ao ponto de você desfocar eles, você desfoca eles, e daí você fecha os olhos e você vai praticar algo chamado praticar sentir. Deixa eu explicar. Imagina que você está numa casa, na sua casa, está tudo vazio, você ouve um barulho e você faz um silêncio porque você está tentando ouvir o que aconteceu. Então praticar sentir, ao invés de você tentar ouvir, você imagina que você está esperando sentir algo. Então você está esperando sentir algo, uma sensação física. Então literalmente, vou dar o exemplo então na prática, você vai fechar os olhos, descansou os olhos, fechou ele, buscou entrar nessa fisiologia de sentir, no qual você está tentando sentir com o corpo, e daí você começa a pensar na circunstância que anda lhe incomodando. E no que você começa a pensar, você vai começar a ter sensações físicas, como por exemplo, um nó na garganta, um aperto no peito, embrulhar seu estômago, porque o certo agora seria você fazer o uso da mente para clarificar para o seu corpo. Tudo bem, pessoal? O corpo é a alma tentando comunicar com a mente. Então presta atenção no que o seu corpo está dizendo. E na hora que você, vamos dizer assim, aumentar gradativamente a força desse pensamento, a única coisa que eu vou pedir é para que você comece a inspirar longa e profundamente no abdômen. Tanto profundo que você aguentar. Eu vou sugerir, se você não tem prática, quatro segundos, se você já tem prática, vai aumentando para oito, para dez, e você vai fazer assim, você vai inspirar em uma forma cíclica. Inspirou por oito. Segura por oito. Expira por oito. E principalmente tudo pelo nariz, expandindo o abdômen e tentando fazer isso, se mantendo presente com o pensamento daquela angústia, do que for. Não dê nome, pessoal. Sinta. Porque a mensagem que as emoções estão nos trazendo só se tornam possíveis quando elas não são apenas interpretadas como apenas boas e ruins. Elas devem ser interpretadas como necessárias. E o presente delas só vem, você só descobre o motivo pelo qual você está sentindo o que você está sentindo. E não é porque alguém está causando isso a você e você é uma pobre vítima. Não é isso. Isso está demonstrando algo dentro de você que pode ser amadurecido, pode ser trabalhado, pode ser evoluído. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Cara, se você quiser aprender mais, eu, por favor, eu lhe imploro, vem fazer o Sinta-se Bem Agora. Se não está entendendo, as pessoas vêm, elas relatam para a gente mudanças assustadoras na vida delas. Tudo bem, pessoal? Na próxima oportunidade, dá uma checada na nossa agenda, no nosso site www.sintasebemagora.com. Se você é novo aqui, ativa o sininho, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e a gente se vê aqui com mais lições para uma vida repleta de realização e bem-estar. Valeu, galera! Tchau, galera!